Comissão Permanente da Mulher se reuniu para tratar sobre direitos humanos e proteção internacional. A Comissão Permanente da Mulher recebeu o Mestre em Relações Econômicas Internacionais, Renato De Lova, e o psicólogo Evandro Alcântara de Sousa Aranha. O assunto da reunião foi os direitos humanos das mulheres e sua proteção internacional. Para o professor Renato, as leis atuais de defesa da mulher já são suficientes, faltando apenas uma maior conscientização. Melhor do que lei seriam atividades de palestras, debates, atividades como essa da comissão. Eu acho que isso é muito mais importante do que a formatação de novas leis. Para o psicólogo Evandro Alcântara, a participação da sociedade no fim da violência também é importante. A sociedade entra não só no apoio nas questões das leis, mas também na questão da denúncia. Se você sabe, por exemplo, de uma vizinha, um parente que sofre com agressões, sejam elas sexuais, morais, psicológicas, agressões físicas, é dever do cidadão, da pessoa que se considera cidadã, denunciar. A vereadora Neuza do São João achou positiva a reunião. Um aprendizado para muitas pessoas, não só pelas mulheres, mas para os homens também, não tenho dúvida disso.